Cada vez mais, a mulher vem conquistando o seu merecido espaço na sociedade. Também no judiciário, a mulher cumpre um papel fundamental, aprimorando a nossa justiça com sua sabedoria, determinação e sensibilidade. Nossos parabéns a todas as mulheres alagoanas, em especial as que fazem da justiça o seu ofício e missão. Confira a programação especial do Tribunal de Justiça para o Mês das Mulheres. Poder Judiciário de Alagoas. Coordenar as ações de um governo não é uma tarefa fácil. É um trabalho árduo. Enquanto o chefe do Poder Executivo, a desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento, cumpriu uma agenda repleta de reuniões e visitas. A primeira mulher a governar o estado de Alagoas marcou sua curta gestão no Poder Executivo com uma agenda voltada à participação popular e à cultura. A desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento esteve no exercício do cargo por cinco dias. Sua primeira iniciativa reuniu no Palácio República dos Palmares líderes femininas para debater políticas públicas voltadas às comunidades carentes e a participação das mulheres na política. Na entrega da comenda Nise da Silveira, dez mulheres foram homenageadas por suas contribuições sociais. Em Palmeira dos Índios, município onde Elisabeth Carvalho passou sua infância, inspecionou obras de infraestrutura do governo, entre elas a construção de casas populares e o projeto de assaltamento do centro da cidade. Os professores também estiveram no Palácio República dos Palmares para apresentar reivindicações e discutir soluções para problemas como acesso a eventos culturais, além de educação e segurança. Em seguida, representantes de instituições de ensino públicas e privadas foram convocadas a investirem em programações extracurriculares de fomento à cultura. A governadora em exercício ainda se reuniu com o diretor do Teatro Deodoro e com representantes da Secretaria de Defesa Social. A retransmissão do cargo ao vice-governador José Vanderlei Neto aconteceu em meio a homenagens e agradecimentos. É uma experiência, evidentemente, histórica, não precisa mais nem dizer, mas foi uma experiência de conhecimento maior do poder executivo, das dificuldades que enfrenta o poder executivo, o gestor do poder executivo e conhecer mais de perto toda a problemática do nosso Estado e um compromisso da parceria, da colaboração do poder judiciário no objetivo social de ajudar as comunidades carentes. Legenda Adriana Zanotto